Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta. O programa é que vai ao ar de segunda a sexta, sempre depois do Plano de Jogo, que é um programa que fala em esportes aqui na TVE. Então, você sabe, de segunda a sexta, a gente entra aqui logo depois do Plano de Jogo e trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As perguntas vocês podem mandar para nós através do telefone 3230 1530, através do nosso WhatsApp, que é 984516352. O WhatsApp nosso é 984516352. Pode usar o nosso e-mail também, que é consumidorempauta.com.br. Está bem? Estamos combinados? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar aqui no programa de direito do consumidor. Todos nós somos consumidores, né? Todo mundo consome alguma coisa. Então, o direito do consumidor é um dos direitos mais importantes que nós temos. E para tratar desse assunto, eu vou conversar aqui com o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da GERGS também. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. Principalmente, um boa noite especial para as mulheres poderosas, né? E as mães, principalmente, né? Foi o dia delas e que são as grandes exigentes dos seus direitos e dos seus deveres. Está certo. Nós é que cuidamos das coisas para as mulheres. A gente deixa passar, né, doutor Santini? E eu tenho dito que o homem inteligente aprende muito mais com as mulheres do que com os próprios homens. Isso é verdadeiro. Nós aprendemos mais com as mulheres. Eu quero explicar para vocês aí o seguinte. Tem muita gente, eu estou de óculos porque eu vou começar a ler as perguntas que já tem bastante aqui. Mas, sexta-feira, a gente ficou sem luz, faltou luz em toda a região aqui. E no meio do programa, a gente ficou fora do ar. Então, eu peço desculpa aos telespectadores que estavam nos acompanhando aqui, direito de previdenciário. Mas, sexta-feira que vem, nós teremos aqui a disposição de todos vocês. Está bem? Doutor Santini, vamos lá, então. Eu tenho um telespectador aqui que pede para não ser identificado. Ele disse que, em 2013, ele adquiriu um aparelho Smart TV da marca Philco, que, na época, oferecia acesso à internet, Facebook, Netflix, YouTube. Atualmente, diz ele, o fabricante não está disponibilizando os drivers de atualização para Smart TV que eu comprei. No site do próprio fabricante, alegando que, a partir de 30 de junho de 2017, o fabricante diz que, a partir de 30 de junho de 2017, o modelo que o telespectador adquiriu não irá mais ter acesso ao Netflix e ao YouTube e essas coisas todas. sugerindo que ele compre um aparelho para a conexão dos aplicativos via Wi-Fi, Chromecast ou coisa parecida. Está bem? Ele quer saber, doutor Santini, se essa atitude do fabricante está correta. Em tese, sim. O consumidor que não se identificou é uma pergunta importante. Porque a tecnologia, ela evolui rapidamente. Então, pode ter substituição de produto, pode ter substituição de alguns aplicativos, ou algum serviço que se adapta a esse produto. Agora, a obrigação desse fornecedor é avisar com antecedência. Ele adquiriu em 2013. Em tese, o Poder Judiciário, quando recebe um questionamento dessa ordem, ele estabelece que o fornecedor, o fabricante, essencialmente, fornece e tem o compromisso de repor e disponibilizar peças, enfim, para um produto que sai do mercado, pelo menos três anos. Então, foi em 2013 que ele adquiriu, está avisando que a partir de junho ou julho de 2017, não tem mais. Isso gera uma compra de um outro produto ou uma substituição desses aplicativos. Então, em tese, consumidor ou consumidora, ele está correto. O que não está correto é não avisar, seja pelo site ou qualquer acesso de informação que esse fabricante tem que disponibilizar ao consumidor. Bom, se o telespectador não ficou satisfeito ainda com a resposta que o doutor Sandin deu, acho que foi o mais esclarecedor possível, pode entrar em contato com o doutor. É, e cabe também ele fazer uma mensagem, que tem lá um acesso ao atendimento ao cliente, ao consumidor, questionar disso aí. Quem sabe o fabricante, pelo zero que ele tem ao consumidor, ele oferece alguma coisa até graciosa. Isso é possível. A dona Sônia Maria, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, que o marido dela fez uma reserva de uma mesa num restaurante, mas eles foram obrigados a cancelar a reserva porque houve um problema de doença no filho dela. Por um motivo de doença, eles cancelaram a reserva. Agora, o gerente do restaurante está exigindo uma compensação pelo prejuízo que eles teriam causado ao restaurante. Está certo isso? O Sônia, primeiro eu acredito que na boa fé, né, e no respeito que a Sônia teve inclusive um motivo explicitamente colocado ao gerente ou dono do estabelecimento que o motivo de cancelamento foi um problema de força maior, doença, ponto. Só isso para mim pacifica e resolve o problema. Eu recomendaria que, primeiro, deixaria a Sônia muito tranquila, manda o gerente apresentar a despesa e coisa dessa situação. Não tem, não. Aí é questão de princípio de boa fé, de confiança. A Sônia não causou nenhum prejuízo, ela foi educada e avisou com antecedência. Então, lamento a atitude desse gerente. É uma pena, mas acontece isso. O Edson, que mora aqui em Porto Alegre, ele se está desconfiado do seguinte, ele coloca créditos no aparelho celular dele e quase não usa, ele não usa muito o telefone. Em seguida, quando ele vai usar, aí os créditos desapareceram. Ele está desconfiado disso aí, diz que recebe um aviso que tem pouquíssimo crédito e ele quer saber o que ele deve fazer. O Edson, acho que tem algum consumidor aí do além usando o seu crédito, não é? Não, não pode ocorrer isso aí. O crédito tem uma validade, a Anatel tem uma normativa, ele não pode expirar em 30 dias ou 60. O prazo, no mínimo, se não me falha a memória, é 180 dias. Ele pagou. Então, esse crédito não pode expirar sem a utilização. Eu recomendo o Edson, não vou recomendar ele entrar em contato com a operadora, porque é uma tarefa árdua, tu nunca conversa com alguém que decide. Lamentavelmente, são todas iguais. Eu peço que o Edson entre em contato com a Anatel, relata o fato e denuncia esse fato. E aí a própria Anatel, que tem o poder de regular e fiscalizar, vai agir em cima dessa operadora. Aliás, isso é uma prática mais ou menos recorrente. Então, esse caso, ele não só está resolvendo o problema dele, como está resolvendo o problema de outros. Denuncia na Anatel. A dona Clarice, que mora aqui em Sapucaia, fez uma viagem de ônibus para São Paulo e, como estava acompanhada da filha de 7 anos, ela resolveu despachar a mala dela no bagageiro, aquele que fica embaixo ali no ônibus. Quando ela foi retirar a mala lá, quando ela chegou em São Paulo, a mala dela tinha sumido. Aí ela diz que a empresa nega qualquer responsabilidade e alega que ela deveria ter levado a mala com ela, na cabine ali, junto ao banco ali, sei lá como é que ia fazer. O que ela faz? O que faz a dona Clarice? A Clarice agiu corretamente, despachou a bagagem, até não levou junto com os passageiros, porque isso incomoda, pode cair e causar um prejuízo, inclusive, para o fornecedor e para ela. Ela deve... Pergunta que eu faço a Clarice, ela só se entrega a bagagem, se despacha a bagagem, mediante o ticket do despacho, seja no avião, no ônibus, etc. Se isso não teve, ou ela não teve o cuidado ou perdeu, ela tenta falar com o dono da empresa de transporte rodoviário. Mas, imediatamente, ela faz um boletim de ocorrência. Por quê? Porque se ela não tiver sucesso nessa negociação entre o fornecedor e ela, ela tem que entrar com uma ação no Poder Judiciário. Aí, juizado especial. E aí, na solicitação dessa ação, o próprio atendente vai pedir a inversão do ônus da prova. E aí o juiz parte, é uma decisão do juiz, mas ele parte do princípio que quem tem que provar o contrário não é o consumidor, é o fornecedor. Doutor Santini, antes de... Eu quero fazer uma pergunta aqui. Logo em seguida, eu quero ver se eu ainda consigo atender a dona Marisa de Canoas, que telefonou e está pedindo. Mas, como nós temos muitas perguntas, elas vão chegando. Ela já está na fila aqui. Se der tempo, nós vamos fazer. O Vitor, aqui de Porto Alegre, que o pai dele foi fazer uma pequena cirurgia, uma pequena cirurgia de um cisto no pescoço, o médico cortou um nervo por acidente e agora o pai dele está com dificuldade para falar. Ele pode exigir alguma compensação? Sim, Vitor. Aí foi um erro profissional, médico. Isso acontece em qualquer atividade profissional. E eu recomendo o Vitor fazer um expediente formal ao estabelecimento de saúde, ao hospital, buscando uma solução. Não tendo sucesso, entra como ação no Poder Judiciário. Não ao profissional, e sim ao estabelecimento de saúde. Dona Marisa, lamentavelmente, a gente não vai ter tempo de fazer a sua pergunta, mas quarta-feira é a primeira pergunta do programa, será a sua. E só para ajudar o Vitor, pode... Isso é responsabilidade solidária, tanto profissional quanto hospital. Nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e eu quero convidá-los para que amanhã, terça-feira, estejamos de novo juntos aqui. Nós vamos tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, Vitor Santini, pela presença. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Muito boa noite e até lá.